Muito bem, meus caros, muito bem. É um prazer estar aqui com vocês novamente e hoje com a alegria, com o extremo prazer de ter aqui com a gente este escritor fantástico, esta pessoa, este intelectual completo que é o Dionísio da Silva. Para quem não conhece, o professor, escritor, ensaísta, vai ficar conhecendo hoje. Olha, para vocês terem uma ideia de quem é o Dionísio, eu tive até que fazer uma colinha aqui para poder passar para vocês um resumo, um resumo de quem é esta pessoa maravilhosa que nós estamos recebendo hoje aqui. O Dionísio tem, eu acho que ele já passou a marca dos 30 livros. Se eu estiver falando alguma bobagem, você pode me corrigir, viu, Dionísio? E entre esses livros, ele tem três romances excelentes, né? O Avante Soldados para Trás, que é um romance que se passa na Guerra do Paraguai. Tem o romance Teresa d'Ávila, que evidentemente fala sobre essa figura magistral da Igreja Católica. E o Stefan Zweig, Deve Morrer, que fala a respeito daquele, do grande intelectual, Stefan Zweig, que se refugiou aqui no Brasil durante a perseguição nazista e aqui veio a falecer. Mas assim, o Dionísio não é só isso, né? Quer dizer, o Dionísio é um professor universitário, ele é doutor em letras pela USP, ele hoje ocupa o cargo de vice-presidente da Academia Brasileira de Filologia, ele é membro da Academia de Ciências de Lisboa, recebeu aí inúmeros prêmios literários, foi colunista de um monte de publicações, as mais diversas. Os livros dele estão traduzidos aí em mais de uma dezena de línguas, né? Ele produziu contos, crônicas, ensaios, romances, né? Até escreveu literatura infantil-juvenil e eu fui achar aqui na minha biblioteca um livrinho dele, porque eu gosto muito do que você escreve, né, Dionísio? Você sabe disso, não é nenhuma novidade. Mas eu fui procurar aqui na minha biblioteca um livrinho seu, pelo qual eu tenho grande carinho, que é este aqui, é este estudo que você fez a respeito do Rubem Fonseca, né? Publicado pela Relume do Mará, numa edição de 1996. As páginas do meu livro estão até amareladas, né? E que é um estudo fantástico, é um ensaio excepcional, não só sobre a obra do Rubem Fonseca, mas é um ensaio também sobre a questão da censura, é um ensaio sobre a questão da livre expressão do pensamento, da liberdade de expressão. Enfim, assim, se vocês... Eu não sei se esse livro teve novas edições. Esteve, Dionísio? Não, não, ele já é uma separata nos bastidores da censura. Certo. E nunca mais reeditei. Está na hora, né, Rodrigo? Puxa vida! Porque, assim, esse livro aqui é uma coisa fantástica. Aliás, assim, a próxima vez que a gente se encontrar, eu vou levar ele para você fazer uma dedicatória para mim, porque eu acho esse livro maravilhoso, né? Muito obrigado. Bom, e agora o Dionísio acaba de lançar esta maravilha aqui, olha. Esta maravilha que eu já mostrei a vocês em várias redes sociais, que é o De Onde Vêm as Palavras. Origens e Curiosidades do Português, pela editora Almedina. Uma beleza de obra com 1.200 páginas. E já está na 18ª edição, revista e ampliada. E aqui o que ele faz? Aqui nesta obra, e é sobre ela que nós vamos conversar aqui hoje, o Dionísio não faz só o que nós poderíamos chamar de um dicionário etimológico. Não, a obra é muito mais do que isso, né? A obra é um exercício de cultura. Cada verbete é uma viagem através da história do nosso país, da nossa língua, da nossa cultura. E de maneira que eu convidei o Dionísio hoje aqui para nós conversarmos sobre esse livro que já tem uma longa história, uma longa tradição. Agora, Dionísio, conta para nós como é que surgiu, como é que começou esse projeto. Bom, Rodrigo, querido, você sabe que aqui, bem longe do Carnaval, os confetes que nós jogamos não têm nada a ver com eles, porque nós ambos apreciamos as obras mútuas há muito tempo, não é? Nós temos histórias para contar hoje. Eu gostaria mais de contar as suas, né? Mas, porque eu sou um romancista, eu poderia inventar também e imaginar outras coisas. Mas os nossos espectadores, né? Os que nos acompanham aqui, eu acho que a melhor maneira de conviver bem com eles nesses minutos é não representar ninguém, ser o que a gente é, não é? Eu tenho sido professor e escritor, e eu não dava importância, Rodrigo, essa importância, a coluna que eu fazia na Caras. Eu fazia porque eu sempre fui professor, nessa época, quando se faz a primeira edição do de onde vem as palavras, é 1997, ele foi, então, produzido em 96. Eu estava editado pela Siciliano nos gloriosos tempos em que a Siciliano tinha 82 livrarias no país. Não se preocupava com distribuição, eram as livrarias que corriam atrás de nós para pegar nossos livros, não é? Sim. O editor lá era o Pedro Paulo de Sena Madureira. Grande Pedro Paulo. Puxa. Pedro Paulo, que tem... Você, de vez em quando, frequenta as nossas conversas. Um dos grandes editores do Brasil. Um dos grandes editores brasileiros. Eu sempre brinco com ele que nós fizemos bodas de prata como escritor e editor, porque foram 25 anos. Que beleza. É. E a filha dele, para, então, fazer esse pequeno contexto, a filha do Siciliano, a filha do proprietário, que trabalhava ao lado do... A filha dele, não. A filha do Siciliano, que trabalhava ao lado do Pedro Paulo, ali já era leitora de caras. Porque eu era muito lido em caras com essa coluninha, não é, Rodrigo? Sim, sem dúvida. Eu era lido em barbearia, consultório médico, dentista. Inclusive, um dia, uma professora universitária nesse campus de concentração onde eu lecionava, na UFSCar, porque os campos de universidade são litigiosos, são, às vezes, mutuamente hostis, não é? Muito, muito, muito. Todo mundo sabe. Ela quase me abalrou e falou, Dionísio, mas você, um escritor, um professor, doutor como eu, na USP, escrevendo na caras. Eu fui tomado de uma surpresa total, porque, entre os conceitos machistas, porventura, hoje estão denunciados, e tal de a gente considerar a mulher mais delicada que vem de lá, mais delicadeza. Eu não esperava aquela grosseria. Ela falou, então, você escrevendo na caras. Eu falei, e como é que você soube? Perfeito, perfeito. E a ideia de fazer o livro foi da Lígia. Eu dizia, eu estava abalroado por essas opiniões, os colegas mais próximos me criticavam por escrever na caras, e eu nunca tive preconceito de tipo algum. Eu já escrevi em verso de rótulo e tudo quanto é coisa. Eu sempre adotei aquela concepção de imprensa que é aquilo que está escrito no verso do anúncio, porque daí pagam a gente. Está certo, claro, claro. E a Lígia Siciliano insistia, insistia. Eu demorei muito a fazer. A Lígia fez. A Lígia fez o livro. Ela pegou as colunas, reuniu e disse, olha, Dionísio, dá uma ordem aí. A Lígia Siciliano, eu sei que ela vai te ver, Pedro Paulo também. Ótimo. Eu quero mandar um grande beijo, porque essa mulher fez um trabalho extraordinário ali ao lado do Pedro Paulo. Que maravilha. Essa foi a primeira edição. Não esperávamos aquela aceitação, assim houve, a academia fez uns bicos, uns muxoxoxos, porque no Brasil não se falha bem quem ganha dinheiro com trabalho intelectual. Até hoje, até hoje. É a regra, é a regra. Você não pode ganhar dinheiro com trabalho intelectual aqui. É terrível isso, é terrível, mas você tem razão, é verdade. É, mas... E daí a USP se interessou pela coluna, a Rádio USP, lá de São Carlos. Ótimo. Eu fazia todo dia ao vivo. Olha, Rodrigo, fazia todo dia ao vivo às 7h55, antes de ir para a universidade, e quase se elege vereador o Júnior, e ninguém sabia o nome dele, porque eu dizia agora com o Júnior e tal, e eu deixei o Júnior famoso na cidade de São Carlos. Ah, meu Deus do céu. E essa foi... Então, tudo isso desencadeado pela primeira edição. Pela primeira edição. A primeira edição, o livro sempre muda muita coisa. Sim. O livro abre, não é? Sim. Mas sempre muda muita coisa. Um livro muda. Há até uma mitologia daqueles que dizem que o livro não muda, quem muda é você, e tal. Lógico que é você quem muda, mas o livro em si, a existência dele, ele estar ali, como agora, eu estou, assim, super à vontade, porque eu estou diante de você, atrás de você, tem uma multidão de livros que a sombra das pirâmides nos contemplam como os exércitos de Napoleão, não é? É quase isso, é quase isso, seu Níder. Muito bom. E tem algumas palavras, Rodrigo, que deram muito trabalho. Então, às vezes, você vai aos dicionários com alguma segurança, porque são dicionários, e você precisa ter a humildade, a humildade é uma condição para a gente pesquisar, não é? Sim. Mas eu notei que essa humildade nem sempre está presente no autor que fez aquele dicionário, não sei se por insegurança, não é? Sim. Mas existe... Eu, em geral, agradeço. Quando me corrigem, eu vou ver e agradeço a correção. Por exemplo, eu fiz durante muito tempo uma etimologia errada desse forró. Sim, sim. É. Eu demorei muito a descobrir a verdadeira origem e chegou a sair na caras a etimologia que me deram. Depois eu comecei a pensar como é que forró pode vir de uma festa para todos nas bases militares do Nordeste se o inglês não é rol. Rol é um ambiente e rol para todos não tem esse aspirado, não é? Sim, sim. Eu era muito fraco em fonética, nunca foi forte em fonética e perguntei para uma colega, ela disse, não, mas acontece, pode pôr, vai ser isso mesmo e recebi um conselho que aprovava no erro. Ninguém me corrigiu ali, não é? Sim. Mais tarde, eu encontrei a Edinha Diniz que tinha... e veja você as voltas que a vida dá. Eu estava numa jornada de literatura de passo fundo e encontrei a Edinha Diniz que tinha feito a biografia da Chiquinha Gonzaga, os livros falam uns com os outros, não só os autores, né? Claro. E ela disse, Dionísio, olha aqui, quero te dar, deu com certa... a biografia da Chiquinha Gonzaga com muita humildade, com excessiva humildade, olha, tenha pena de mim, Dionísio, você falou mal, o José Montelo no Estadão, falou mal de não sei quem, elencou todos os escritores a quem eu tinha feito ressalva, eu saí dali preocupado, falei, mas eu tenho uma imagem de... eu só fiz umas ressalvinhas lá, uns tropeços do José Montelo, naquele tempo era mais atrevido, e no Brasil, em geral, não se pode dizer o que pensa nas resenhas, é para louvar. É, é só para louvar, é, é como eu falo, se você não passar a mão no cucuruto do escritor, né, quer dizer, você já causa um tremendo de um problema, né? Causa um problema, sobretudo daqueles que se acham previamente dignos de receber todos os prêmios antes, que nós não fazíamos mais do que a obrigação de atribuir. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, mas daí eu estava lendo o livro da Chiquinha Gonzaga e vi que havia que havia a palavra forró, como redução de forró-bodó, ainda no século XIX. Ah, que interessante! Era a festa dos negros, dos simpatizantes dele, dos livres, porque, em geral, o intelectual brasileiro gosta de omitir que a vítima às vezes é cúmplice daquilo que lhe acontece. Sim. E às vezes negocia o seu sofrimento, como está em Dostoiévski, como está nos clássicos, não é? No Machado de Assis. O Machado tem uma frase fantástica e episódios fantásticos sobre isso, não é? Sim. Mas, então, eu descobri ali aquela coisa. Fiquei muito contente, agradeci a Edinha Diniz. Estou aqui reiterando que a gente não esquece uma correção dessa, sem dúvida. E ela me corrigiu sem querer. Olha que interessante. Agora, me diga uma coisa, quando começou, quando começou a sua coluna lá na revista Caras, a escolha que você fazia pelas palavras era uma escolha absolutamente aleatória. Quer dizer, você ficava pensando e a ideia surgia e você ia lá e escrevia o texto. Como é que você escolhia as palavras? Rodrigo, essas esplêndidas aulas que você dá, esses encontros que você tem agora nessa outra realidade que é conhecida por outros caminhos, não é? Sim. Porque os outros caminhos oficiais se tornaram ínvios, ínvios caminhos. Sim. E este não, esse é o da conversa clara, é o do trato justo. Claro. então ela serve para coisas como essa que eu contei e nunca foi publicado. Ah, que interessante. Eu vou te dizer agora. Ótimo. Eu estava tomando vinho em Bento Gonçalves para um encontro, e lá é a terra do vinho, à noite, para um encontro de escritores que haveria no dia seguinte com poetas de um lugar ali pertinho, que é tudo nova isso, nova aquilo, porque os imigrantes italianos vinham e queriam rememorar a terra natal, nova Veneza, nova Beluno, nova Brecha, né? E tal. Então, eu ia me encontrar com esses escritores, era um jornalista, Ademir Baca, que fazia um jornalzinho chamado Garatuja, naquele tempo só havia o impresso, e eu recebi um telefonema no meio da noite no hotel onde eu estava. Daí eu sabia que eu tinha sido descoberto por uma dessas dois tipos de pessoas, ou um jornalista ou algum delegado de polícia, porque são as duas categorias que tudo sabem, mas era o jornalista. Ainda bem, ainda bem. E o jornalista disse, ó, professor Dionísio, nós vamos fundar uma revista chamada Caras no Brasil, e tem uma coluna de etimologia, e dois professores fizeram, dois intelectuais, nós vamos pedir licença para o senhor para não dizer os nomes, mas são de dois centros de excelência, mesmo assim, não ficou no espírito que a revista queria, que o grupo que estava fundando a revista queria, e o Geraldo Galvão Ferraz, hoje já falecido, filho da Pagu, o Geraldo Galvão Ferraz, olha, tem uma pessoa que eu acho que poderia conciliar essas duas coisas que vocês querem, porque ele escreve na Playboy a cada semestre, e ele tem um tom divertido, mas ele tem uma boa formação, ele falou super bem de mim, como você fez agora, não é? Bom, falou a verdade, não é? Ah, muito obrigado, mas os amigos sempre exageram, os 90%, e daí eu disse, tá bem, eu vou gostar de fazer, eu gosto muito de grego e latim, a língua portuguesa tem este berço, acho muito oportuno fazer a coluna, eu também tinha tomado uns dois copos, e ficamos muito, quem ligou era o Luiz Vitor Strauss, já falecido, e eu disse, tá bem, para quando o senhor quer, para quando o senhor quer a coluna, eu perguntei, ele falou, ó, estando aqui amanhã até as 10 horas, tá bem, para resumir a história, eu acabei o vinho rapidamente, subi para o apartamento, inventei algumas palavras, assim, que me vieram à memória, como alfabeto, imprensa, tem lá a primeira coluna, que ficou ontológica, depois, porque era para ser o número zero, e ficou o número um da revista, porque ficou bem feitinha a revista, logo de cara, o que eles queriam, né? Que legal, que legal. E daí, o Vitor Strauss gostou muito, depois eu tive uma editora fantástica, sempre a gente se lembra dessas pessoas que tratam bem a gente, né? a Heloísa Fernandes, que depois casou, sabe aquela que Tereza não tinha nada com a história, casou e foi viver no programa do Drummond? A Heloísa Fernandes, que casou com um argentino, foi Borá e Buenos Aires, foi minha editora durante muitos e muitos anos, e eu fui com o Nilson Marcones, e assim foi, eu escrevi de mil novecentos e noventa e sete, de mil novecentos e noventa e três, até dois mil e dezoito, vinte e cinco anos. Poxa vida! Toda semana. Toda semana. Que maravilha. E quando eu vim pro Rio, ninguém falava mais nisso, eu continuava na caras, um dia me entrevistaram, o Boixá pediu que entrevistasse alguém que explicasse uma expressão, e o Boixá me botou ao vivo no ar, recebi muita recomendação de ser breve, porque o Boixá era muito prolixo, pegaram dois prolixos, e o Boixá, depois que terminou o programa, me falou em particular, Dionísio, você que falou há pouco, você é aquele Dionísio do Jornal do Brasil? Sim. Que nós tínhamos, eu tinha coluna lá três vezes por semana. Sim. Onde ele também escrevia. Eu falei, sim, sou eu aquele. Rapaz, vamos fazer a nossa coluna de que você faz na cara, vamos fazer no rádio. Que maravilha. E desde então, estamos há dez anos no ar toda semana. Que beleza. Essa é a história, Rodrigo. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, são 18 edições, 18 edições. Quer dizer, nessas 18 edições, quanto o livro cresceu? Porque, assim, isso daqui é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, aqui tem um acúmulo de belezas que é um negócio, assim, é para a vida inteira, não é, Dionísio? Eu te agradeço muito o apreço justamente vindo de você. Ele saiu antes de ontem em Portugal, o livro. Eles preferiram imprimir lá, porque, em geral, para a facilidade do comércio, eles levam os meus livros da Almedina impressos no Brasil, levam para vender em Portugal e nas nações lusófonas, mas, dessa vez, imprimiram lá. É um livro muito pesado. e é um livro de uma vida inteira de trabalho. Eu pretendo fazer a décima nona só daqui a uns, sei lá, sete anos, oito anos, não é? Vou fazer sempre, porque eu gosto muito de pesquisar. Eu, o que eu, se você me permite, queria dizer assim, eu sou a pessoa menos indicada para falar desse livro, Rodrigo, eu só acho ele muito caro para os padrões brasileiros, porque está em cerca de 300 reais, né? Eu disse para o meu editor, o Rodrigo Mendes, que é meu amigo, falei, Rodrigo, quer ter o chará, né? Aliás, eu sou um homem cercado de Rodrigos, porque o Rodrigo, meu genro, casado com a minha única filha, professor na Unicamp, é Rodrigo também. Bom, deve ser uma ótima pessoa com esse nome, né? Todo, não existe Rodrigo ruim, o filho do, o filho do José Guimarães, que eu acompanhei desde pequeno, é Rodrigo, é um nome emblemático na minha vida, né? Que bom. É, e depois nós contamos como nós nos conhecemos, né, Rodrigo? Contamos, contamos. Vamos contar. Enfim, eu disse para o Rodrigo Mendes, o Mendes é, é o Rodrigo descendente daquela turma lá, eu disse para ele, Rodrigo, estou com medo de você quando eu conheci, você é descendente daquela turma lá dos Mooker, no Rio Grande do Sul, que era um Mendes, mas é um ser humano realmente muito boa praça, eu disse, tem uma reclamação, o livro é mais barato em euros em Portugal do que em reais no Brasil. Ele falou, custo Brasil, Deunidio, custo Brasil. Infelizmente, né? Mas, assim, eu percebi que há uma, pelo menos na semana passada, havia uma diferença de preço boa entre o preço da Amazon e o preço na própria livraria Almedina, né? Sim, lá é melhor. Essa diferença continua, essa diferença de preço? Continua, e eles fazem seis vezes no cartão, porque tem que arrumar um jeito, né, Rodrigo? claro, claro. As pessoas querem o livro e é pesado isso, então eles facilitaram isso, estão dando um desconto legal lá e estão fazendo em seis vezes no cartão. Ótimo, ótimo. Agora, queria dizer também sobre isso, é a última coisa que me compete dizer, deixar o leitor gostar, que foi feito com muita dedicação, com muito gosto, tem cerca de, eu não respondi à pergunta que você fez, tem cerca de mil e quinhentos verbetes novos, poxa vida! ou então outros, centenas de outros reescritos, eu fui, eu queria muito saber a viagem que certas palavras fazem, por exemplo, para dar um exemplo, né? Sim. Eu gosto muito de doce no pão, geleia, coisa assim, né? Sim. E eu sou do sul, eu sou catarinense, também estou rodeado de gaúchos por todos os lados, porque meus ancestrais são gaúchos, minha mulher é gaúcha, minha filha é gaúcha, minha avó é gaúcha, então, eu morei no Rio Grande do Sul muitos anos, e eu comia muito chimia. Sim, chimia, claro. E eu queria saber, mas por que que chimia é chimia? Aquela pergunta infantil, né? Que as crianças fazem. Por que que chimia é chimia? Eu achava que era improvável, é que porque nós temos o verbo no alemão, se fez no alemão, o alemão brasileiro fez vários verbos, né? Fez namorirre, porque os alemães não namoravam, não tinha namorado, o verbo lá era outro, né? Estava ligado a libre, a uma coisa mais clássica e tal, não é? Lieben. Chegou no Brasil, as filhas namoravam, então tinha o verbo namorar, criar o namorirre, e criar o chimia. E o chimia é passar alguma coisa de frutas, que você fez, uma geleia, como se fosse a graxa chimia no pão, e chamavam aquilo de chimia, era uma graxa de engraxar máquinas para comer. Que interessante. Mas olha, essa coisa que é fascinante, porque assim, o livro não é, como eu disse, um dicionário etimológico, né? Quer dizer, não são verbetes frios, não são verbetes impessoais, mas todos os verbetes estão carregados com essa com essa sua facilidade, né? De montar uma história em cima de cada palavra e contar essa história de maneira absolutamente natural e também de maneira sedutora, né? Sedutora. Eu separei aqui, inclusive, duas, 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 dois exemplos que eu achei incríveis. Eu achei incríveis. E eu vou, eu vou, eu vou ler aqui, porque assim, esta é a maneira como você une as coisas, assim, é surpreendente, é surpreendente. Então, por exemplo, a palavra mostruare. Então, assim, você abre aqui o verbete, está assim, mostruare. Do catalão mostruare, móvel em forma de caixa em que as mercadorias eram mostradas ao público. Passou a designar mesa, balcão ou outra mobília para expor mercadorias, mas especialmente a vitrina, assim chamada, por ter vindo do francês, vitrine, que mostra através de vidros. Bom, aí vem a coisa surpreendente, né? Quer dizer, o verbete podia parar por aqui se fosse apenas um dicionário etimológico ou fosse uma obra pobre, né? Mas aí vem você e completa o verbete com este poema do Drummond. Quer dizer, o poeta Carlos Drummond de Andrade criou a palavra monstruário, que se lê em mineração do outro. E aí você coloca o poema e faz a sua conclusão. Como se vê, ele brincou com o par ouro, outro, e mostruário, monstruário. Agora, isso assim, isso é uma coisa absolutamente inesperada, quer dizer, como é que você faz essas associações? Quer dizer, elas surgem assim num lampejo de imaginação, porque assim, eu fiquei impressionado, eu falei, não é possível. Quer dizer, como é que ele foi lembrado monstruário do Drummond? Bom, Rodrigo, eu tenho assim uma certa patologia da imaginação, eu já vi que numa classificação eu fico bem atrás de você na questão memória. Na minha frente estão você, o espiridão a mim, que são assim umas memórias prodigiosas. Minha memória está péssima, viu, Dionísio? Está péssima. Não, olha, tenho acompanhado as suas intervenções, ela está privilegiada. Continua. e as associações, elas me chegam, porque eu vivo no meio de livros e gosto da companhia do livro, de autores, de leitores. Eu ensino português com texto literário. Eu sempre fui um pouco arredio a você a você fazer, a dar a primeira regra e fazer o aluno cumprir quando eu lecionei língua portuguesa. comecei com textos. Eu levei Rubem Fonseca para a sala de aula quando ele não era famoso. Muito. Lá nos anos 70, foi assim que eu conheci o professor no primeiro ano de... Para te explicar que eu faço as associações sem fazer força, não é mérito meu. Eu sempre digo isso, que a gente deve muito as nossas conhecidas transcendências e a gente não sabe porquê. Mas sabe que não pode se jactar disso, não pode se vangloriar disso. Mas é que é evidente que tem. Uma pessoa que tem memória vê que o outro também tem muito melhor do que a dele. é tipo um cara que joga futebol. O Rivelino falando de Pelé dizia assim, olha, eu sou bom, eu reconheço as pessoas, tanto que eu fui para a seleção brasileira, mas você precisava ver como é que era o Pelé. Ele sempre estava um pouquinho na frente da gente. Então, quando eu tive bons professores, foi uma sorte na vida, eu fui orientado e inclusive recebi uma guinada na minha vida com o Guilhermino César. O Guilhermino César foi meu professor e meu orientador na Federal do Rio Grande do Sul, não é? Era um poeta. Sim. E dizia assim, Dionísio, para de escrever na Playboy, para de escrever na Status. Eu dizia, mas Guilhermino, eles pagam bem. Esquece, eu vou te arrumar um emprego dia a dia do cultural em algum lugar para você parar de trabalhar. Você tem que escrever, Dionísio. E dizia, olha, parava, estava caminhando no campus da URGS, parava e dizia, o Carlos, achava não sei o quê, o Carlos, porque o Carlos Drummond de Andrade, para ele, era apenas o Carlos. O Carlos. É. Então, era uma convivência, eu vivi com essas pessoas, convivi com essas pessoas. E o Drummond de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade, dedicou um poema longo, o sequestro de Guilhermino César, não é? Sim. E eu não vejo as pessoas darem importância, a não ser pessoas como você, que destacam isso, de ver que, escondido lá no sul do Brasil, estava um grande professor, um grande poeta, grande poeta, não é? E que, para viver, ficou lá lecionando, e os alunos o reconheciam. Sim. mas o resto era para um bando de iniciados, não é? Claro, claro. Aliás, nós temos muita gente boa, completamente esquecida aqui, não é? Muita gente. Do passado também, não é? Sim, do passado também. Se a gente começar a fazer a lista, nós não conseguimos terminar. Mas, olha, deixa eu só ler mais um verbete aqui. Ah, por favor. que eu achei fascinante também. Esse aqui é uma outra fascinação, esse aqui. É um estilo completamente... Assim, cada verbete é quase que uma crônica, hein? É, isso mesmo. É muito interessante. Mas, assim, regozijo. Do espanhol, regozijo, regozijo, radicado originalmente em godo, antigo povo germânico que invadiu, entre os séculos III e V, os impérios romanos do Ocidente e do Oriente. Dividiam-se em ostrogodos, vindos do leste, e visigodos, do oeste. Viver em regozijo passou a indicar quem vivia com os novos conquistadores, no bem bom, divertindo-se, sem trabalhar. Regozijo passou depois a sinônimo de alegria, como aparece em artigo publicado no jornal A Federação, em Porto Alegre, em 16 de novembro de 1889, em que era saudado o novo regime. Bom, aí vem o trecho. Aqui eu vou ler o trecho, porque é importante. Abre aspas. Eis a eterna glória, a glória sem igual deste grande povo, que assim realiza o solene e comovente espetáculo, nunca dantes presenciado, de operar no seu sistema de governo uma profunda revolução, incruenta, sem efusão de sangue, imaculada, em meio do mais espontâneo regozijo nacional. Fecha aspas. E aí você encerra com este comentário magnífico. A julgar pelo artigo, o imperador havia sido substituído por um presidente da república eleito em voto direto. O título era A Solução da Crise. Ora, onde é que você vai buscar esta ironia maravilhosa, Dionísio? Este humor fantástico. Isso aqui não é um verbete qualquer de um dicionário. Isto aqui é um texto literário, é uma crônica maravilhosa em que há de tudo. Há a etimologia, mas há também história, há crítica social e esse uso fantástico da ironia com que você trabalha. Isto aqui é uma coisa incrível. Como é que surge isso? Qual é o segredo? Qual é o segredo, Dionísio? Muito obrigado, Rodrigo. Acho que... Eu não sei se eu sei qual é o segredo. A gente falava das nossas conhecidas transcendências, mas eu acho que a gente ler bastante é uma coisa que faz bem a gente por meios que nem sempre nos damos conta deles. A gente ter mais do que o hábito, o gosto de ler, como é o nosso caso. Aqueles que têm o gosto de ler sabem que não é por hábito. O hábito é escovar o dente, como fez um dia uma distinção a Lígia Fagundes Teles. O hábito é para escovar o dente. O hábito de ler eu não gosto, não. Tem que ser gosto de ler. Ela disse em uma palestra, nunca esqueci. Aliás, Rodrigo, essas histórias e essa prosa aqui com você, você me permite contar mais uma historinha? Claro, por favor. É que os escritores me enchem de histórias e eu tenho... Você sabe que quando eu tinha 10 anos, minha mãe teve vocação para eu ser padre, não é? É mesmo. Poxa, não sabia, não sabia. Eu fui um presidiário infanto-juvenil, porque eu fiquei lá preso há alguns anos. A sorte é que eu era um presidiário resignado que adorava aquela vida. Sim. Porque era uma família de muitos irmãos e ali eu tinha só mais 250, não é? Só que a diferença da minha casa, havia hora para tudo. Sim, sim. Havia hora para ler. Então, eu tinha muito tempo em silêncio para ler, um silêncio garantido pela autoridade, que é um outro valor que eu prezo muito. Sim. Eu prezo exercê-la e prezo cumpri-la, não é? Eu sempre achei isso, que nós... Uma das razões que me deixou, assim, algumas vezes triste nos campos de concentração onde lecionei, é que o coletivo ganhou uma predominância que ele não tem, nem pode ter, nem... E, inclusive, é maléfico que tenha, não é? Sim, claro. O magíster tem um poder que lhe é dado pelo saber, porque não são relações de poder, são relações de saber, não é? Então, quando o Guilhermino César eu falava, nós conclamávamos uns aos outros a ficar quietos, porque não é que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, mas é nesse sentido, ele sabia muito mais do que nós, ele sabia mesmo, por isso ele estava nos ensinando. Sim, claro. Hoje, esse coletivismo, que é, no meu modo de entender, graçou, ele quer igualar, em nome de uma igualdade que não existe, aquele que sabe e aquele que não sabe. Justamente para que o que não sabe depois possa se fazer de autoridade. Exatamente. Então, estes impasses que nós vivemos aí criaram esses problemas. Eu quero te contar a historinha, que eu já estava divagando muito, é a seguinte, eu aprendo muito com... Aprendi muito ao longo da vida, estou aprendendo. Eu estava com a Lígia indo lá para o interior de São Paulo, num ônibus, numa noite fria, e a Lígia Fagundes-Térez, eu adoro a Lígia, já devia ter ganhado o Nobel há algum tempo. Sem dúvida. Ela é chegada num copo, assim, de vez em quando. Como eu, bebemos socialmente, bebemos uns com os outros. E chegou no... O ônibus parou, estava muito frio, parou no meio do caminho. Tinha que fazer... Ela quis tomar uma caipirinha. Eu olhei para as mãos do sujeito que ia fazer as caipirinhas, estavam imundas, o cara que atendia no balcão. Sim. E eu pensei, mas olha só como é que vai acontecer. Porque a gente recebeu aquelas noções, sobretudo em casa, e no seminário, que tem que lavar as mãos. Eu fui coroinha, não é? Nossa. Todo cuidado, não é? Antes de ficar com o resto do vinho da galheta do padre, a gente tinha que derramar água. Mas ela... Olha a sutileza da Lígia. Ela falou assim, olha, só que essa caipirinha, aqui nós somos um grupo meio cheio de superstições, eu tenho que fazer uns preparativos, uns rituais antes. Foi lá, pegou o limão, lavou bem, lavou bem as mãos, espremeu o limão e disse, cadê a cachaça agora? É uma feita caipirinha. É. Ai, meu Deus. E outra palavra, Rodilho, que aqui no Rio me chamou muito a atenção, eu fui lá ver o famoso Bondinho, né? Sim. Eu tinha escrito O Havane e Soldados para Atrás, que também é um romance que... É dos meus romances o que... O que mais sorte me deu assim, ele foi mais traduzido. Claro, claro. E é um romance magnífico. É um romance magnífico. Exato. Nós vamos ver se reeditamos, que também está esgotado desde a décima primeira edição e por razões contratuais ficou fora. Puxa vida. Eu quero dizer de passagem para quem escreve, Rodrigo, que o adiantamento autoral é a pior coisa que um escritor pode desejar. É verdade, é verdade. Porque depois, muitas vezes, a editora faz isso, né? Deixa lá o original, o livro esquecido, né? É, e sempre e nunca mais prestar contas também, porque já te pagou, como é que você vai reclamar? Claro, claro, claro. Então, eu não quero adiantamento. Bom, mas daí eu cheguei e perguntei para uns, inclusive professores universitários, que estavam comigo, alunos. Falei, vocês estão todos alegres aí nesse bondinho? Sabe por que chama bonde no Brasil? Ah, chamar bonde porque chama bonde em todo mundo. Não, chamar bonde só aqui. Por que isso é bonde? E daí, então, nesse de onde vêm as palavras, eu conto a história do bonde, né? Por não ter troco, a companhia de transportes dava uma policy, bonde em inglês, desenhado o bonde, né? Ah, que interessante. E ficou este nome. Daí eu fui procurar por que bonde é bonde, ele tem uma variação que aparece em husband, marido, essa ligação é também algema, e fui ver no inglês como é que ela fez essa viagem para ser a policy, para se tornar troco. Quando todo mundo achava que eu tinha terminado a história, e eu gosto muito de ouvir e de contar histórias, como se vê. E eu disse, sabe quem está aí enterrado aí embaixo? Não, pois é o meu herói do Havane Soldados para Atrás, o Carlos de Moraes Camisão está aí, vocês andam de bonde, apreciam a paisagem, mas não olham para baixo, que está ele ali, ele morreu lá no Pantanal, no cólera, não é? Comandando a retirada da laguna, uma das maiores retiradas da humanidade. Então, eu acho assim, Rodrigo, aquilo que você, sempre um crítico arguto, tão bem viu no verbete, essas ligações improváveis, elas estão aí, é que a gente tem que fazê-las, não é? Sim, sim. É, mas nós estamos conversando aqui e eu estou me lembrando de uma crítica do Otto Maria Carpó, que ele escreveu a respeito do romance Canaã, do Graça Aranha. E ele termina essa crítica de maneira muito irônica também, dizendo o seguinte, que o Graça Aranha nasceu no Espírito Santo, não é? Sim, é capixaba. É, capixaba. E aí o Otto termina a crítica dizendo assim, bom, apesar... Porque o Otto, durante a crítica, enquanto ele vai escrevendo, ele arrebenta com o romance, quer dizer, ele destrói o romance do Graça Aranha. E ele termina com essa tirada irônica, dizendo assim, olha, infelizmente, apesar de ter nascido no Espírito Santo, como vocês podem ver, faltou muito Espírito Santo para o Graça Aranha para escrever o romance. Agora, para você, parece que aí parece que Deus foi extremamente benigno, né? Porque, assim, sobra Espírito Santo para te iluminar, para fazer esses textos todos, não é, Dionísio? Rodrigo, eu descobri que o Otto Carpó tinha sido tão rigoroso com o Graça Aranha por meio de você, porque eu me diverti muito com você comentando o Graça Aranha e, ao mesmo tempo, lembrando o Otto Maria Carpó. Esse diálogo riquíssimo, não é, que eu falava, entre autor e crítico e tal. Eu acho muito, não é só pertinente, é providencial esse trabalho que você faz. Obrigado, obrigado. Com esta, como é que eu vou te dizer, com essas pontes que você faz entre autor e leitor, não é? Sim, sim, sim. Porque nós estamos sempre na outra margem, Rodrigo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Escuta agora, já que entramos aí nessa coisa da ficção, da crítica literária, você não tem nada aí engatilhado, nenhum novo romance, nenhum volume de contos, não tem nada preparado para fazer uma surpresa agradável para nós, que somos seus leitores? Rodrigo, eu estou com um baita problema, porque eu estudei, pesquisei, fui muitas vezes ao local em que foi martirizada a catarinense, filha de imigrantes alemães, Albertina Birkenbrock, escrevi um romance chamado Albertina Birkenbrock, levei para o meu editor anterior, agora vamos ver, na Almedina, e ele falou, Deunísio, você quer que eu publique um romance de uma mulher bonita, viu a foto, já beatificada pelo Bento XVI, morta numa tentativa de estupro por um empregado negro da família, você quer que eu publique um romance? Eu falei, mas são os fatos? ele foi condenado, ele cumpriu pena, inclusive ele admitiu, eu não posso fazer um romance, é um romance documental, e eu estou com este problema, então eu queria trazer para você, não é nenhuma novidade para você, que nós hoje, no Brasil... Que coisa, mas isso é assim, eu acho que é assim, isso é o pior tipo de censura que pode existir, quer dizer, é uma auto-censura. Você, os teus espectadores, os que te acompanham, que são aos milhares, Rodrigo, eu aproveito para dizer o seguinte, está muito difícil, sobretudo para um escritor que estudou a censura, levantou as condições em que ela se deu sempre, não apenas no Brasil, porque o Brasil hoje, a intelectualidade nossa é sempre ter renuminado, se usa como bandeira de luta, os temas da liberdade e tal. Mas, por exemplo, os Estados Unidos proibiu Joyce, a França proibiu Flaubert, de vez em quando vem uma onda sensória, mas como a de hoje no Brasil, eu acho que nunca existiu, nem a proibição formal dos anos pós-64 tem sido tão dura quanto a de hoje. Por exemplo, eu vou... Você pode editar isso e se você... Eu estou falando que me vem da alma. Não, não tem... Aqui não tem edição. O vídeo vai inteiro do jeito que nós estamos conversando. Não tem essa, não. Pode falar livremente e explicar à vontade, Dionísio. Eu fui roteirista de cinema nos anos 70 e escrevi para o Carlos Vereza. Sim, sim. E ele gostou muito dos diálogos que ele fazia no Aleluia Gretchen do Silvio Bach. Depois eu fiz o República Guarani também para o Silvio Bach. E daí acontecem aquelas coisas que são verdadeiros milagres. Eu não sei dizer como é que acontece. Eu fiquei sem ver o Vereza 30, 35 anos. Um dia eu estou entrando na Livraria Finac, aqui na Barra da Tijuca, onde eu moro. Lá no fundo o Vereza abriu um berreiro Dionísio e tal. E eu que estava com todo... Eu não sou entrão, né? Estava encontrando um modo de chegar perto dele. E daí nós ficamos amigos. Depois... Quer dizer, nós sempre fomos amigos desde que nos conhecemos. Nós ficamos 35 anos sem nos ver. Eu comecei no Facebook a dizer, Vereza, você tem razão. Você tem razão nisso, você tem razão naquilo. E daí os meus amigos, de outrora, passaram a dizer em particular, Dionísio, não endosso o Vereza porque o Vereza está marcado. Mas está marcado como? Que absurdo. Mas daí é que eu me comecei a... Daí um ex-porta-voz da presidência da República, que serviu aí depois dos anos 2000, eu estava na página de um outro amigo comum, ele disse, Dionísio da Silva, ponha-se daqui para fora e vai se juntar à sua turma. Que é isso? Estou pensando, qual é a minha turma? Que absurdo. Que é isso? Aquela que pensa por conta própria? Essa é a minha turma. Claro. Ainda bem. Ainda bem. E eu noto que o fato de o Brasil ter politicamente migrado, não a política, Rodrigo, não só a parte que está dirigindo o país, os aparelhos de Estado. O povo migrou para a centro-direita em busca de valores conservadores. Esse movimento é popular. Sim. Quem disser isso, mas leva chumbo cruzado. claro, claro, sem dúvida. Então, é uma situação... Não se pode dizer o óbvio, não é? Não se pode. É o que dizia o Chesterton, não é? Quer dizer, vai chegar um tempo em que nós vamos ser perseguidos por dizer que a grama é verde, não é? ou algo semelhante, ele disse, mas a ideia é essa, não é? É. Sabe que essas ideias são antigas no Brasil, como você bem sabe. No século XIX, o Machado de Assis disse, emancipado o preto, o resto é emancipar o branco, porque estavam... Lá no Sul, saiu um concurso para uma universidade agora recentemente, uma universidade pública, dizendo que terão, já entrarão com pontos na frente antes de quaisquer outros, as grávidas, os negros, os índios, isso está publicado, o MEC não vetou, saiu o concurso. Eu fico pensando, mas afinal, todos são iguais perante a lei? Ou não, né? Quer dizer, nessa hora, nessa hora, quer dizer, o nosso maior desejo é assim, por que a gente não pode engravidar, não é verdade? É verdade, fazer que nem o Schwarzenegger. E tem outra, você sabe que o Otávio Iani foi lá para o Sul e estudou o polaco, né? Sim, sim. E ele cunhou uma frase fantástica, o polaco é o negro do Paraná, porque o polaco, ele foi escravo do outro imigrante que já estava pobre. Puxa, então teria que estabelecer um direito para o polaco também. Mas é claro, sem dúvida. E outra, eu acho até que nós tínhamos que fazer uma lei defendendo o direito de uma minoria que ninguém fala neste país, que é o obeso. Entendeu? Quer dizer assim, eu sempre sofri a minha vida inteira para passar pela catraca do ônibus, para sentar na poltrona do cinema, para sentar na cadeira da mesa do restaurante, né? E até hoje eu continuo indefeso, completamente indefeso, completamente desprotegido pelas leis. Isso é um verdadeiro crime, isso é um absurdo, Dionísio. É, não, inclusive, eu estava andando com o embaixador Baena Soares e nós estávamos olhando uns ternos para tamanhos grandes e tal, para os gordos, que não se pode dizer gordo, a não ser dizer para você, que sabe o que são as palavras. Ah, você não pode dizer que é gordo. Outro dia eu disse que linda que era o Isaac Carla, gorda e linda. Dionísio, tira gorda aí, porque gorda não pega a mesma forma, vou dizer como. Mas é gordo, pô, é gordo. E o Baena Soares disse assim, Dionísio, esses termos aqui são muito importantes. Eu disse, eu tenho vários amigos que usam esse tamanho. Ele falou, mas eles registram como IPTU, para recolher o imposto. É, Dionísio, muito bom, muito bom, muito bom, meu caro. Mas olha, vamos, deixa eu que, eu não quero encerrar a nossa conversa sem lembrar de como nós nos conhecemos, porque foi de uma maneira muito especial e num local muito especial. Não sei, as pessoas que conhecem aqui São Paulo certamente já estiveram no Mosteiro de São Bento, que é lá, aquele enclave de beleza e de espiritualidade bem no centro aqui da nossa capital. e eu estava lá um dia no mosteiro sentado esperando a minha vez para ir ao confessionário e de repente entra ali e na sala onde eu estava estava montado um presépio belíssimo. Isso faz o quê? Isso já faz uns 15 anos, acho, mais ou menos. e de repente para minha surpresa entra quem? Entra o Dionísio acompanhado de duas senhoras. Bom, aí não teve jeito, quer dizer, eu que já era leitor dele, que já o conhecia de longa data, que já o admirava, tive que ir lá agir como aquele tipo de fã absolutamente indesejado, que vai lá se intrometer só para dar os parabéns por tudo que a pessoa fez. Enfim, foi assim que a gente se conheceu, tivemos um rápido encontro ali naquele lugar tão especial. De maneira que é um prazer, foi o início de uma grande amizade, de uma grande amizade. De uma amizade verdadeira, de apreço mútuo, no seu caso, porque você tem excessiva generosidade com todo mundo, mas eu tenho realmente um apreço especial e houve também um, além desse nosso encontro ali, eu adoro presépios, gosto muito de presépios, eu me lembro que quando pequenino fui ver na igreja de Siderópolis onde nasceu um presépio e achei que Jesus tinha dente de ouro, um dos dentes era de ouro e tinha dente, daí o meu pai explicou, Dionísio, o Jesus não tem dente, não vê que ele é um bebezinho que está na manjedoura, daí eu falei, não pai, mas vem cá, olha lá o dente de ouro dele, e vinha um reflexo de luz que dava exatamente na boca do menino e fazia um dente de ouro que interesse. Jesus, meu pai, me explicou. E para encerrar, que eu sei que você tem já pouco tempo nessa nossa tão agradável prosa, ontem eu estava vendo, essa semana, estava vendo mais uma vez o episódio de Abraão e Isaac, e a primeira vez que eu soube dele, o meu pai leu numa história sagrada, eu tinha quatro anos, ele me pôs no colo, mostrou a figura do Abraão a ponto de sacrificar o Isaac, e eu terminei, quando ele terminou de contar o episódio bíblico, eu estava assustado, espantado, ele falou, não, não, Dionísio, você não precisa ficar assustado, Deus fez assim só para que a gente confie mesmo nele, mas eu saí dali desconfiado, e ontem eu dizia, eu continuo assim desconfiado nos livros que eu leio, eu saio dali desconfiado, continuo desconfiado, mas eu fiquei muito contente de te dar essa entrevista, quero dizer, Rodrigo, porque também nós nos vemos tão pouco e eu tenho memoráveis lembranças, eu me lembro de estar ao lado da Ana Maria Martins, num jabuti, estava tudo decidido, quem ia ganhar, quem não ia ganhar, como, e eu inconformado com aquela votação que tinham feito, mas não tinham aberto ainda os votos dos curadores, e eu dizia para a Ana Maria Martins, mas não é possível que esses sejam os premiados, não é possível a Ana Maria Martins, quando abriram o tal do jurado C, aquilo me lavou a alma, e eu não sabia quem era, nenhum de nós sabia, ninguém sabia, porque era aberto depois, o tal jurado C disse isso, eu disse várias vezes, Ana Maria Martins também, esse jurado C aí salvou a lavoura hoje, e daí quando foram computar, o jurado C tinha destronado todas aquelas mediocridades, eu saí feliz daquela reunião, mas não sabia quem era o jurado C, e voltei para o Rio sem saber quem era o jurado C, daí depois eu soube pelos jornais que o jurado C era o Rodrigo, falei, mas Ana Maria, tinha que ser, tinha que ser o gordo, não é? Não podia ser outro, tinha que ser alguém qualificado, sem pertencer a paróquia nenhuma, que dissesse o que achava das obras, como era assim nos prêmios no passado, como era, exatamente, e como deveria ser sempre, e como deveria ser, pois é, pois é, mas olha, vamos mostrar aqui de novo a capa do seu livro, que é uma coisa assim, magnífica, viu? e fica assim, procurem o livro do Dionísio no site da livraria Almedina, aqui no Brasil, porque vocês vão ver que quando vocês procuram no Google, tem lá Almedina de Portugal, mas tem o site brasileiro, e no site brasileiro vocês vão encontrar o livro com um preço bem melhor, bem melhor, bem menos salgado, e como o Dionísio falou, com a possibilidade de vocês parcelarem, porque o livro, como vocês viram, é ótimo, e assim, e procurem ler outras coisas do Dionísio, porque é um dos nossos grandes autores, um dos nossos grandes escritores, um dos nossos grandes intelectuais. Dionísio, muito obrigado pela sua presença aqui, eu fico imensamente agradecido, e espero que assim que sair o novo romance, que por enquanto está aí censurado, está aí no limbo dos preconceitos atuais, na hora que ele sair desse limbo e aparecer nas livrarias, nós fazemos uma nova entrevista para falar aí então do seu trabalho como ficcionista. Está combinado? Está combinado, Rodrigo Mal, eu me despedi, eu queria agradecer, você sabe que Jesus curou dez leprosos e um voltou para agradecer, a taxa de agradecimento para Jesus é 10%, a nossa é bem menor, mas eu queria agradecer essa colher de chá que você me deu, é um prazer, meu cara, e deu à editora e dizer que nas buscas vão encontrar o de onde vem as palavras das edições anteriores, inclusive houve várias edições piratas, não é? Ah, é mesmo? Mas ninguém tem a 18ª, só a Almedina, e essa tem dois mil verbetes a mais, os verbetes todos refeitos, reescritos, não é? E é isso, em cada palavra eu conto uma historinha, porque as palavras me encantam, me fascinam e elas me contam muitas histórias. Muito obrigado, Rodrigo, até de repente. Vamos nos encontrar sem dúvida, meu caro. Tudo de bom para você, Dionísio, sucesso com o livro e com este e com os próximos. Muito obrigado, boa sorte nas suas aulas aí, eu sou seu aprendiz. Muito obrigado, tudo de bom, meu caro. Obrigado, tchau, tchau.